Ah, vocês estão aí, né? Estão querendo ver vídeo, né? Galera, vou apresentar um vídeo top pra vocês agora. É, moleque, suspeia! Galera, estive cobrindo ali o evento da Jacaré Race juntamente com a 0500 Cubicars. Cara, que evento top! É só vocês vendo mesmo aí no vídeo pra vocês acreditarem. Muito carro legal, cara, muita gente. Eu falando aqui, não tem noção, eu tenho que mostrar pra vocês. Mas antes disso, quero agradecer algumas empresas parceiras que colaboraram com esse grande evento. Quero agradecer a Mobil, quero agradecer a Bardal, a Mais Tendas, Jofre Garage. Quero agradecer também a Autoclubes. Galera, muito obrigado por vocês estarem e estiveram apoiando esses grandes eventos. Galera, vou soltar o vídeo pra vocês e compartilha. Se inscreva no canal aí e ajude a gente a crescer. Porque é através de vocês que melhoramos a cada dia os vídeos pra vocês. Valeu, galera! Tamo junto e é nóis! Valeu! Curte aí que tá top, negão! Top! Sous-titrage ST' 501 Flavinho CH Moves 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 Tchau. Tchau. E aí, galera do canal, beleza? Estamos aqui na Jacaré Race. É, Jacaré Race. Uma empresa que vem crescendo no mercado. Gostei que não fez sua troca de óleo. Não fez sua revisão. O lugar é aqui. Estamos aqui com o Pedro. E aí, Pedrão? Falei com o Pedro. Cara, que evento é esse, hein, mano? Bom, fiquei surpreendido com o pessoal do encontro dos clubes aí que eu convidei. Eu não esperava esse tanto de gente. Sempre superou minhas expectativas. Pompado, pompado. Fico feliz, quero te agradecer a presença. Quero agradecer ao Amigos do Pudim, a 0500, a Deus também, porque sem ele a gente não teria feito esse vídeo, com certeza. E, pessoal, os grupos que compareceram. E eu tô muito feliz pela presença, pelo Leozinho da Marajó que fez sucesso com os pipocos dela ali, cortando. O Dandam com a BMW, quero destacar ele, porque, pô, que BMW show de bola. Top, top mesmo. E fora isso, o pessoal do evento muito organizado, sem bagunça, sem música alta, sem babena. Foi tudo tranquilo. Tivemos o apoio da administração, da polícia também, que fez aí um evento bacana pra gente, uma supervisão. E, cara, tô super feliz pelo evento, super, super. E eu quero fazer aqui, aproveitar o vídeo, pra parabenizar o meu pai e fazer uma surpresa pra ele aí. 30 anos de oficina da empresa, com o mesmo CNPJ e tudo mais. Então, pai, meus parabéns pra você, que nós podemos descaminhar juntos agora daqui pra frente. E obrigado pela oportunidade de poder trabalhar com você. Não é pro senhor chorar não, viu? E é isso, galera. O recado tá dado. O moleque não tá aqui, junto com o paizão dele. Parabéns pela empresa e pelo evento, irmão. Muito obrigado, gente. Obrigado por quem compareceu. E vamos ver se a gente faz os próximos. Um abraço. E assiste mais um pouquinho do evento aí, que tá, ó. Como é que é? Top! Top! Valeu, é nóis! Um abraço. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.